Vocês sabem a maneira correta de posicionar a agulha no porta-agulha? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje, então aguardo para vocês aprenderem um pouco mais. Meu nome é Thiago Peixoto, eu sou um dos fundadores aqui do SES Medicina e hoje viemos com essa temática de vídeo para estar ensinando vocês a pegar da maneira correta no porta-agulha com o fio. E isso facilita muito na hora da sutura. Vou trocar aqui a minha câmera para vocês terem uma visão aqui como se fossem vocês segurando aqui e fazendo os movimentos. Bom pessoal, eu sei que nós já temos aqui um vídeo no canal explicando como funcionam os instrumentos, como que é o nome de cada um, mas gostaria primeiro de comentar sobre o porta-agulha. O porta-agulha tem essa cremalheira aqui que serve para você travar ele na hora que você pegar na agulha e na sua cabeça ele possui chanfraduras, ranhuras multifacetadas e esse sulco no meio. Esse sulco serve para que quando você pegar na agulha, se tiver algum material, sangue, algum líquido, alguma coisa assim do tipo, a agulha não escorregue do porta-agulha e assim você tenha firmeza na hora de suturar. Agora, assim como comentamos no vídeo de como montar o cabo de bisturi, essa parte aqui vai estar contaminada. Então quem realizará a exposição do fio com a agulha vai ser o circulante da sala. Então ele vai fazer essa exposição e jogar na mesa ou vai apenas expor para o cirurgião vir cá e pegar. Então a partir do momento que já estiver na mesa, essa parte aqui de dentro já vai estar estéreo, então você pode pegar e manusear como você desejar. Para realizar a abertura aqui do fio, tem até indicação para você já puxar aqui e assim você já vai estar expondo a agulha aqui da maneira correta para se pegar. Então você pega a agulha e puxa ela aqui para fazer a exposição do fio. Como que se pega na agulha, então, propriamente dito? A agulha tem uma maneira correta de se pegar para facilitar no momento da sutura. Você deve pegar ela aqui no meio da agulha ou no terço proximal da agulha. Nunca deve se pegar aqui muito na ponta, porque aí dificulta muito na hora de realizar a sutura. E você não deve pegar ela aqui no final da cabeça aqui do porta-agulha. Você sempre tem que tentar pegar aqui na pontinha para facilitar também na hora da sutura. E a agulha, ela deve fazer um ângulo de 90 graus. Ela não pode ficar assim. Ela deve fazer um ângulo de 90 graus com o porta-agulha. Então você pega dessa maneira aqui, porque aí ela fica certinha para você realizar a sutura. E uma dica em relação ao fio, para ele não ficar solto assim, jogado, e correr risco de entrar em contato com alguma estrutura e contaminar, é que você coloque ele aqui sobre o seu dedo mínimo e segure ele assim. Porque aí você fica preso o fio na sua mão e não corre risco de cair, de encostar em alguma coisa contaminada, e você tem que trocar o fio. Vou realizar agora um ponto aqui, só de exemplo para vocês, na nossa pele sintética. E para realizar a sutura, o ideal é que você tenha alguma pinça para te auxiliar durante a sutura. E você não deve pegar a agulha com as mãos, sempre com a pinça. E após você ter pegado ela com a pinça, você vai realizar os passos que eu comentei. Você pega a agulha com a pontinha da cabeça aqui do porta-agulha, na metade ou num terço proximal, e realizando 90 graus aqui com o porta-agulha. Após você ter pegado, você segura o fio com o seu dedo mínimo, e assim você realiza a passagem da agulha no tecido do paciente, ou no tecido que você está treinando. Não vou finalizar a sutura hoje, pois esse é um tema para um próximo vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Peço para que vocês deixem um like, compartilhem para todo mundo. E se vocês tiverem interesse em adquirir um kit de sutura assim como o nosso, basta entrar no link que está aqui na descrição, que nós realizamos a venda de kit de sutura para quem não sabe. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!